Quando o seu dia chegar, eu quero lhe dizer Mãe, como é bom te amar, eu amo amar você Mãe que trabalha, mãe que curta, me ensina a brilhar Quem faz carinho, quem dá bem quinho, me ajuda a caminhar Quando chego em casa, ainda tenho que fazer o terceiro turno Estou com vontade de comer, o dever de casa Quem tem muito demais, eu vou só minha Tenho que nanar Tenho que nanar Feliz dia das mães para todas as mães do mundo e do universo